Olá pessoal, paz e Deus, tudo bem com vocês? Voltando para mais um vídeo do nosso projeto 480 e o hino desta videoaula é o hino número 100 se você ainda não está inscrito no canal, já corre lá, se inscreve clica no sininho para receber os novos vídeos que a gente vai postando para vocês com dicas super fáceis para vocês estudarem os hinos e passarem nas suas escolinhas já deixa o like para a gente, deixa nos comentários o que você achou no vídeo e assim por diante e também nós temos o curso que já está valendo se você está interessado em se aperfeiçoar no instrumento o curso é muito bom, já tem bastante irmão fazendo um curso barato, não é um curso caro desenvolver especialmente para vocês já conseguirem ter um bom desempenho do arco no violino deixar de tocar com aquele arquinho então se você está com dúvida no final do vídeo nós temos um vídeo só falando do curso podem assistir lá que vocês vão gostar um hino com dois bemóis é um hino quartenário simples começamos ali no último tempo do quartenário então começamos no último tempo então tem muito que fazer nesse hino meio do arco para as colcheias e ali quando fizer a colchinha pontuada com a semicolcheia não precisa de muito arco viram que a semínima e a mínima pontuada eu desenvolvi um pouco mais de arco mas colcheia sempre mantenha ali no meio do arco coro viram como fica tranquilo de tocar o hino? colcheinhas no meio do arco e as colcheias pontuadas façam um pouquinho mais e destaquem a semicolcheia para ficar bem bonito o hino vamos novamente? segunda estrofe meio do arco, olha segunda estrofe toma Música Contralta, segue a mesma linha do soprano, mantém ali no meio do arco as cocheias. Música 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 Segue a mesma linha do soprano, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, curtem o vídeo, se tiver com alguma dúvida, deixe nos comentários, se tiver precisando estudar, tem o curso lá na descrição do vídeo, então tem bastante coisa para vocês fazerem aí no canal. Até mais, tchau! Música Música